Olá! Bem-vindo ao canal de rezas, preces e orações. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos de orações. Você sabe como rezar a oração ao Arcanjo Miguel para a limpeza espiritual? Se você ainda não conhece esta maravilhosa e poderosa oração, você vai aprender com a nossa família de rezas, preces e orações. Agora, conheceremos mais sobre esta poderosa oração. Podendo ser feito no seu lar sozinho ou junto de outras pessoas na sua paróquia. Ou grupo de orações. Oração de 21 dias do Arcanjo Miguel para a limpeza espiritual. Esta é a proposta da oração do Arcanjo Miguel. Psicografada por um ser espiritual elevado da fonte divina. Esta oração deverá ser feita durante 21 dias seguidos. No melhor horário para você esta oração irá fazer um processo de limpeza de todas as limitações espirituais. Conhecidas e desconhecidas armas espirituais parasitas mentais e do corpo emocional. Entidades grudadas formas pensamento de todos os tipos. Incluindo maldições, encantamentos, magias e feitiços. E os votos e acordos que mantêm esses dispositivos dentro de você. Esta cura dispara um ciclo de limpeza de 21 dias. Que terá novas aberturas à sua vida de muitas formas. Na primeira ou segunda semana podem ocorrer sonhos estranhos. E também pode ser que você não tenha sonhos fazendo um trabalho de processamento muito profundo. Em qualquer casa. Não se preocupe ambos são normais. Coloque em particular atenção na forma que suas próprias percepções do mundo possam mudar. Haverá sentimento de calma e clareza trazendo um novo sentido de propósito e significado na vida. A vida melhorar em todas as áreas comece a limpeza de tudo que está ligando externamente ao sofrimento. A oração do Arcanjo Miguel Quarto dia Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos. E para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir. Com esta cura eu peço a meu eu superior que feche minha aura. E estabeleça um canal para os propósitos de minha cura. Para que só as energias positivas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da décima terceira dimensão. Para que me ajude e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da décima terceira dimensão para que me proteja. E aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo. Assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza positiva. E que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos Mestres Ascensionados e a nossos assistentes críticos. Para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes. E suas energias semeadas parasitas armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos. Uma vez completado isso apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original. Infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre. 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 Eu o ser conhecido como. Declare aqui o seu nome. Nesta encarnação particular por este meio. Revogo e renuncio a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade e votos acordos. E o contratos de associação que já não servem a meu bem mais elevado nestas vidas passadas. Vidas simultâneas em todas as dimensões. E períodos de tempo e localização. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações. As que eu agora renuncio. Que cessem e desistam. E que abandonem meu campo de energia agora e para sempre. E de forma retroativa levando seus artefatos e dispositivos. E energias semeadas para assegurar isto. Eu agora apelo ao sagrado Jesus Cristo para que seja testemunha da dissolução. De todos os contratos, dispositivos e energias semeadas. Que não oram a Deus. Isso inclui todas as alianças e seres que não oram a Deus como Supremo. Eu peço que o Espírito Santo seja testemunha dessa liberação completa. De tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso adiante e retroativamente. E assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus. Através do domínio do Cristo e a dedicar o meu ser inteiro. Meu ser físico. Mental. Emocional e espiritual. A vibração de Cristo desde este momento em diante e retroativo. Mas ainda dedico minha vida. Meu trabalho. Tudo o que penso digo. E faço. E de todas as coisas ao meu redor que ainda me servem. A vibração de Cristo. Também até mais dedico meu ser a minha própria maestria. E ao caminho da ascensão do planeta. Como eu declarado a Deus tudo isso. Eu agora autorizo ao Cristo. E ao meu próprio eu superior. Para que façam mudanças em minha vida. Para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo. Que testemunhe tudo isso. Também eu agora declaro isso a Deus. Que seja escrito no livro da vida. Que assim seja graças a Deus. Ao universo e a mente de Deus. Inteira e a cada ser nela contido. A todos os lugares onde tem estado experiências das quais eu tenha participado. E a todos os seres que necessitam desta cura. Sejam conhecidos ou desconhecidos de mim. Qualquer coisa que se mantém entre nós. Eu agora curó e perdô. Eu agora apelo ao Espírito Santo. Ao Senhor Metatron. E aos Espíritos de Luz. Para que ajudem e testemunhem esta cura. Deus me perdoe por tudo. Que eu necessite ser perdoado. E eu lhe peço que me perdoe a todos que necessitem ser perdoados. Entre minhas encarnações passadas. E meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres críticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres. E de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões. De dor. Medo. E ira. E todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades. Dispositivos implantados com tratos ou energias semeadas. Nós estamos agora liberadas e curadas. Eu agora peço a Sanjerma. Para que transmute e retifique com a chama violeta. E todas as minhas energias que me foram tiradas. As retorne a minha agora. Em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim. Eu peço que esses canais através dos quais se drenava a minha energia completamente. Eu peço ao Senhor que nos libere. Das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isso se cumpra. E assim eu agora peço a Cristo que esteja comigo. E que limpe as minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel. Que me marque com seu selo. Que eu seja protegido. Que eu seja protegida. Para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. E assim seja. Eu dou graças a Deus. Ao Arcanjo Miguel. E a todos os demais que têm participado nesta cura de elevação. Continua de meu ser. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Paz e Luz. 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 Olha só o Senhor Deus do Universo.